A Associação Esportiva Amarelinhos de Rolim de Moura, ACR, realizou a primeira Corrida Solidária, cujo objetivo arrecadar caixas de chocolate para distribuir às pessoas mais necessitadas. A maratona foi de um percurso de 5 quilômetros, com finalidade também de incentivar a prática de atividade física entre todas as idades. A Corrida Solidária foi um evento que teve como um dos idealizadores, Hélio Moura, que agradeceu a todos os envolvidos. Participação em massa da comunidade rolimorense e também pelas inscrições da galera, por ser a primeira ação da nossa ACR, Associação Esportiva Amarelinhos de Rolim, a gente começou com um pontapé inicial bacana, muito obrigado mesmo aos parceiros, aos atletas, e graças a Deus foi arrecadado caixa de bombom, que foi convertido em kit de chocolate distribuído nos bairros periféricos de Rolim de Moura. Para os organizadores, a Corrida Solidária não teve um único ganhador, mas todos os participantes foram vencedores pelo trabalho prestado. E aí E aí E aí Obrigado.